Música Olha a polícia militar apresentou aqui na delegacia de polícia o carro que estava abandonado no povoado Livramento do povoado lá da cidade de Bom Lugar Já levaram o carro até a matinha e lá os policiais trouxeram até a delegacia de polícia De acordo com as informações esse carro pertence àqueles três elementos que foram apresentados aqui na delegacia Suspeito de envolvimento no sequestro do empresário aqui no Maranhão Que morreram duas pessoas aqui, dois bandidos em confronto com a polícia militar Num povoado próximo da cidade de Bom Lugar E esse carro, segundo informações, esse carro vinha para dar suporte a essas pessoas Os três estão apresentados aqui Foram um homem e duas mulheres, como vocês puderam observar nas imagens aí E esse carro aqui deu problemas e eles foram pegos Já aqui na cidade de Bacabal, na BR-316, próximo ao supermercado Cavalho Aqui ainda na delegacia, nossa equipe de reportagem conversou com o tenente da polícia militar Ele foi abandonado ali pelo povoado Livramento As equipes que estavam saindo de serviço conseguiram arrastá-lo até o povoado Matinha E agora a gente foi no povoado Matinha Como ele está com problema de motor, alguma coisa, não conseguiu funcionar A gente trouxe e rebocou até aqui para apresentar agora na delegacia E os suspeitos de ser os proprietários foram conduzidos pela polícia militar Também suspeitos de envolvimento nesse suporto sequestro que aconteceu aqui no Maranhão Onde duas pessoas, dois assaltantes foram mortos aqui na próxima cidade de Bom Lugar Perfeitamente Agora cedo, volta de 8, 8 e meia da manhã Uma guarnição da Rádio Patrulha, comandada pelo Sargento S. Filho Conseguiu abordar umas pessoas que já tinham passado para a gente algumas características Que seriam as pessoas que tinham abandonado o veículo lá no povoado Livramento Então o Sargento S. Filho trouxe, apresentou na delegacia Chegando na delegacia eles confirmaram que de fato abandonaram o veículo lá Então foi apreendido o pessoal e agora a gente está conduzindo aqui até a delegacia o veículo Para ser tomada aí as medidas cabíveis O veículo foi apresentado aqui na delegacia de polícia E agora complicou mais um pouco para essas três pessoas São todos da cidade de Teresina Segundo informações, eles iam para a cidade de Gonçalves e Dias De Teresina para Gonçalves e Dias, você vai para Peritoró E eles vieram parar, foi na cidade de Bom Lugar Repórter Ray Lima, para a TV Difusora E eles vieram parar, foi na cidade de Bom Lugar